Abertura 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 Batalha Meu negócio Minhas regras Eu que mando aqui Abertura Uh, atalha! Batalha! Meu negócio, minhas regras. E aí? Eu que mando aqui. Um. A dois. Batalha! Meu negócio, minhas regras. Tchau! 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 Oi? Meu negócio, minhas regras. Tira eles daqui! Tira eles daqui! Um, dois, dois, três. Batalha! Meu negócio, minhas regras. Batalha! Batalha! 3 a 3 Batalha Meu negócio, minhas regras Não tirai-me daqui, perfeito 4 a 3 Batalha Meu negócio, minhas regras Eu que mando aqui Lá vai, bomba Vitória Jogada da partida Jogada da partida Jogada da partida Jogada da partida